Você é aposentado, você é pensionista, preste muita atenção neste conteúdo porque é do seu total interesse, tá bom? Olha só, o presidente vetou ontem, quinta-feira, dia 2 de setembro de 2021, o dispositivo que foi aprovado pelo Congresso para suspender a exigência da prova de vida até dezembro deste ano, certo? Os beneficiários do INSS não precisariam realizar a comprovação até 31 de dezembro de 2021 devido à pandemia, mas foi vetado pelo presidente. Vocês vão ver aqui agora algumas mudanças importantes para você que é aposentado, para você que é pensionista, certo? Que foi publicado no Diário Oficial da União de hoje, dia 3 de setembro de 2021 e no finalzinho vocês vão ver aí a tabela com a atualização da prova de vida que continuará tudo igual como está sendo desde de julho de 2000, desde junho de 2021, tá bom? Eu sou Verusa Figueiredo, sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, de forma simples, porém verdadeira, tá bom? Então, olha só, vamos lá, lei de número 14.199 do dia 2 de setembro de 2021, altera a lei 8.212 do dia 24 de julho de 1991 para dispor sobre medidas alternativas de prova de vida para os beneficiários da previdência social durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Congresso Nacional e outras providências, certo? O primeiro artigo que tratava-se da alteração até 31 de dezembro, certo? Foi vetado pelo presidente, então tudo continua como está, certo? No artigo 2, a lei 8.212 do dia 24 de julho de 1991 passa a vigorar com as seguintes alterações, numerando o parágrafo único do artigo 76 do inciso 1, o artigo 68a, a lavratura da procuração pública e a emissão da sua primeira via para fins exclusivos de recebimento de benefícios previdenciários ou assistenciais administrado pelo INSS, são isentas do pagamento das custas dos emolumentos. Inciso 7. Para fins do disposto no capítulo deste artigo, o INSS poderá realizar recenseamento para atualização do cadastro dos beneficiários abrangido os benefícios administrativos pelo INSS ou administrados pelo INSS, observando o disposto do inciso 8 deste artigo, quer dizer, o INSS pode atualizar o cadastro do beneficiário a qualquer momento, certo? Para identificar irregularidades quanto ao recebimento, a validade da prova de vida e outros serviços, certo? Inciso 8. Aquele que receber o benefício realizará anualmente no mês de aniversário do titular do benefício a comprovação de vida, preferencialmente por meio do atendimento eletrônico com uso de biometria ou outro meio definido pelo INSS, que assegure a identificação inequívoca do beneficiário implementado pelas instituições financeiras pagadoras dos benefícios, observadas as seguintes disposições. A prova de vida é a renovação de senha, serão efetuadas pelo beneficiário, preferencialmente no mesmo ato, mediante a identificação por funcionário da instituição financeira responsável pelo pagamento, quando não realizadas por atendimento eletrônico com uso da biometria. Segundo, a prova de vida poderá ser realizada por representante legal ou por procurador do beneficiário legalmente cadastrado no INSS. Capítulo 3 foi revogado e o 4. Os órgãos competentes deverão dispor de meios alternativos que garantam a realização da prova de vida do beneficiário com idade igual ou superior, com 80 anos de idade ou com dificuldade de locomoção, inclusive por meio de atendimento domiciliar, quando for necessário. Quarto, as instituições financeiras deverão, obrigatoriamente, envidar esforços a fim de facilitar o auxílio ao beneficiário com idade igual ou superior, 80 anos, ou com dificuldade de locomoção, de forma a evitar ao máximo o seu deslocamento até agência bancário e, caso isso ocorra, dá-lhe preferência máxima de atendimento para diminuir o tempo de permanência deste idoso no recinto para que evite exposição à aglomeração. Bem, a instituição financeira, quando a prova de vida for nela realizada, deverá enviar as informações ao INSS, bem como divulgar aos beneficiários de forma ampla todos os meios existentes para efetuar o procedimento, especialmente os remotos, a fim de evitar deslocamento dos beneficiários. Quinto, o INSS poderá bloquear o pagamento do benefício encaminhado às instituições financeiras até que o beneficiário realize a prova de vida, permita a liberação do pagamento automaticamente pela instituições financeira, certo? Já com o número do requerimento, o documento de procuração deverá ser revalidado anualmente nos termos de norma definida pelo INSS. Segundo, nas hipóteses de pagamento indevido de benefício, a pessoa não autorizada ou após o óbito do titular do benefício, a instituição é responsável pela devolução dos valores ao INSS, em razão do descumprimento das obrigações a ela imposta por lei ou por forma contratual ao número do requerimento. Artigo 3. O artigo 124 da lei 8.213, dia 24 de julho de 1991, passa a vigorar acrescido das seguintes normas. Inciso 4. As ligações telefônicas realizadas de forma fixa ou móvel que visem a solicitação dos serviços referidos no inciso 1 deste artigo, deverão ser gratuitas e serão consideradas de utilidade pública. Artigo 4. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, Brasília, dia 2 de setembro de 2021, assinado Jair Messias, João Inácio Ribeiro Roma Neto, Damares Regina e Onyx Lorezoni. Então, está aí as alterações para quem vai fazer a prova de vida ainda este ano e parte já do ano de 2022, de acordo com o calendário que eu vou trazer para vocês aqui, tá bom? Bom, quem não fez a prova de vida, quem não atualizou até abril de 2020, isso foi em junho de 2021, maio e junho de 2020, precisou atualizar em julho de 2021, julho e agosto de 2020, precisou atualizar até agosto de 2021, setembro e outubro de 2020, fará a prova de vida agora em setembro de 2021, quem recebe benefício e não atualizou em novembro e dezembro de 2020, será em outubro de 2021, janeiro e fevereiro de 2021, será novembro de 2021, março e abril de 2021, será dezembro de 2021, maio e junho de 2021, será janeiro de 2022, julho e agosto de 2021, será fevereiro de 2022, setembro e outubro de 2021, será em março de 2022, novembro e dezembro de 2021, será em abril de 2021, janeiro e fevereiro de 2022, será em maio de 2022, março e abril de 2022, será em junho de 2022, e maio e junho de 2022, será em julho de 2022, e por último, em julho de 2022, será em agosto de 2022, portanto o calendário permanece o mesmo do jeito que já estava sendo feito desde junho de 2021, tá bom? Então aquele projeto que foi aprovado na Câmara, no Senado, foi vetado pelo Presidente. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção e até o próximo vídeo.